Fala galera do canal MS2 hoje eu tô de madrê galera aqui ó Fly Emirates, o meião da Adidas e a chuteirinha que eu ganhei da Puma e uma Havaianas, uma Havaianas do Bolívia e tá sujo hoje eu vou testar ela, olha que bonitinha galera esse laranjão que é bonito cara você acordou agora? acordei agora, eu vim pro campo, eu moro aqui, eu moro aqui na casinha olha que a minha mãe tá na bolsa não é que a casinha ali, vamos filmar a casinha o Thomas Topper chegou esse é canhoto, o Thomas Topper quem é canhoto galera, tem que cumprimentar que é a esquerda eu já te ensinei isso, o Thomas Topper ah, que pergunta o Gui, o Gui tem que ir atrás cadê tua casinha Bolívia? olha lá, a casa do Bolívia vou pintar ela ainda, dar uma reforma isso que o Bolívia tá falando que mora no campo, por isso Bolívia é, ué o que você tem na mão aí, seu Bolívia? eu tenho um bagulho da Puma Future e uma da Puma One sabe por que One? porque só existe uma dessa no mundo que tá com a Gui tô brincando, é porque ela é a melhor pode ser ou ela é a melhor, porque ela é o número 1 então quer dizer que o Xbox é único? é One, é... hum, mas poderia ser um único é o primeiro dos melhores Xbox é isso aí ó, essa aqui é a amarela o que é o que? O que que tem essa aí? o Antoine Griezmann ó, customizar... ela dá o que? ela dá velocidade e agilidade e qual que é a diferença de velocidade e agilidade, Michel Silva? ah, eu acho que... a agilidade é o que eu tenho, né? eu acho que a agilidade é aquela... é aquela... o que o Emerson tem eu não tenho velocidade, mas tenho agilidade é... encaixe isso aqui tem encaixe agilidade e toque eu não encaixe, eu vi mesmo qual você acha que é o chuteiro que combina comigo? ah, é a verdinha que você evoluiu é porque eu só vou ter aquele lançamento pá, pum que é pro Michel eu não acho... olha, a aderência dela é boa eu gostei desse negócio aqui, ó esse negócio aqui é da hora, galera ó, na moral vou falar um bagulho pode falar, vou dizer você é sura? ele tá saudadinho do 6x6 esse negocinho aqui, né? é mesmo? ó, o meu chuteiro imita o outro ah, mas eu acho que ele é igual videogame tudo isso pega um ponto positivo que é o carro, mano da outra marca e melhora você viu? igual o FIFA e PISF galerinha, eu vi uma carta eu já até li uns vídeos passados essa carta aí foi feita a mão, né, Bolívia? sabe vocês que chupam aqui? você viu o status lá? ó não, o cara foi com carinho aqui, ó pra quem não viu o outro vídeo, ó aí foi com carinho tá escrito a mão, cara não é digital, não, mano você sabe ler, Bolívia? já foi pra escola? já você tem idade pra ir na escola? já quem será que tá mais o nome da escola é você? eu parei de estudar ó o último dia que eu fui pra segunda tá, ó paralelo? peraí ó, o Guilherme chegou uma risada dele, ó e aí, Michel você está recebendo uma nova pulmão one que combina leveza toque encaixes perfeitos tô emocionado tô também o modelo recebe um novo visual entendeu, Maicão? com chorando aí, vou parar o vídeo pra aqui, galera o Bolívia tá chorando com predominância de cor preta detalhes e vermelho olha só os tamanhos galera, quem quiser o WhatsApp do Gui coloca a hashtag Gui nos comentários que eu vou passar o WhatsApp aí ó, Marcão abraça o Marcão aí, vai lá chuta o Bolívia chuta chuta o Bolívia chuta o Felipe chuta o Bolívia, Felipe nossa nossa oh, você faz nach October oh, você faz me wanna talk back talk back to you say you, say you like that Se eu te odeio, então eu sou alguém novo Baby, mas você sabe que eu nunca vou Então eu te chamei E aí, a gata